Muito boa noite pra você que está chegando aqui no canal Cairo Jardim, família na boca do povo, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma rapidinha da fofoca. Pois é, em pouco tempo várias fofoquinhas pra você ficar por dentro. Como está a vida dos ex-BBBs? Cairo, o BBB já acabou quase uma semana, mas o que eu posso fazer se o povo ficou tudo famoso, fi? Ó, Dona Thelma tá bombando, cobrando uma fortuna pra fazer uma publicação no seu Instagram. Eu quero saber o que você acha disso. Vou falar também. A Manu reapareceu. Aleluia! Finalmente apareceu, Dona Manu. Foram só três dias sumidas da internet, mas pareceram três anos. Vou falar também da polêmica que a Gisele levantou em uma live hoje. Ela disse que o Vitor Hugo está sofrendo e o pessoal tá preocupado com o participante do BBB. Essas e outras notícias aqui no canal Cairo Jardim. Então você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí. E claro, fi, deixa aquele like de qualidade máxima. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar de fazer parte da família na boca do povo. Então vem, começa. Vamos pras rapidinhas da fofoca. É o seguinte, hein? É o seguinte. Rapidinha sobre a Ivy. A Ivy reatou o casamento, certo? Ela que tava separada do ex-marido. Ele esteve presente no aniversário dela poucos dias atrás. Eu até falei que era aniversário do filho dela, mas na verdade o aniversário era dela. Então, dona Ivy, reatou com o seu ex. Nós gostamos e demos uma nova oportunidade ao amor. Então, felicidades para a Ivy. Ela que saiu, né? Que tinha tudo pra sair com o filme queimado do BBB. Mas, rapaz, eu acho que é a que o moleque mais tá trabalhando. Que ela não para. Tá fazendo muito sucesso, pelo menos com as marcas aí na internet. As duas semanas que ela ficou no programa, fizeram bem pra ela. Dona Ivy saiu com uma imagem, vamos dizer assim, não saiu com uma imagem ruim. Você gosta ou não da Ivy? Diga pra mim aí nos comentários. Agora, Fih, quem tá bombando mesmo e tá cobrando caro é a vencedora do BBB, a Thelma. Rapaz, vocês sabem quanto que a Thelma tá cobrando cada publipost? Cada um. Fih, se você quiser anunciar nas páginas da Thelma, você tem que desembolsar no mínimo 65 mil reais por publicação. Tá certo? Campeã do BBB 20, Thelma já cobra 65 mil reais por publipost após assinar com a empresa de Pretagil. Na verdade, a Pretagil é sócia, né? Depois de conquistar o prêmio de um milhão e meio do BBB 20, conquistou carro, prêmio no TikTok, prêmio de não sei quem, prêmio de não sei o quê. Ou seja, saiu com muita grana do bolso. Thelma já colhe os frutos também fora da casa. Segundo informações do Arnal Extra, a médica, que tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, cobra 65 mil reais por publipost. A passista, inclusive, passou a ter sua carreira gerida por Pretagil. Ela assinou o contrato com a agência Mind, que tem a cantora como sócia. Pretagil e o marido de Thelma, Denis Santos, já vinham conversando sobre a parceria um mês antes de Thelma deixar o programa. E o contrato foi formalizado com o fim do reality show. É, rapaz. Os dois, então, já vinham antes do programa acabar conversando e o povo já foi para a rede social falar. Ah, entendi por que a Pretagil queria tanto que ela ganhasse esse programa. Tá explicado. Ah, olha, rapaz. Olha o veneno escorrendo na boca do povo aí, ó. Tá explicado porque ainda não fez nenhum no Insta dela. Eita, tá falando que tá cobrando tão caro que por isso que ela não fez nenhuma propaganda. O povo também torce contra, mas também tem gente que torce a favor. Ela não está errada. Claro que não. Ela tá certíssima até porque tem que aproveitar esse momento. Comentários positivos, comentários mandando força, comentários negativos, comentários de gente com inveja, comentários de todos os tipos. E você, o que acha dessa notícia? A Thelma merece ou não merece? 65 mil reais por publicação. Você aí pagaria? Sim ou não? Diga pra mim nos comentários. E por falar em sucesso, já que eu tô falando de sucesso, não podemos deixar de falar de Rafa Kalman, que bateu 14 milhões de seguidores no Instagram, fi. Ó, a dona Rafa, essa aí sabe fazer um cascai também, sabe fazer um dinheiro. É a mais nova, vamos dizer assim, milionária em termos de seguidores. Ela já tinha bastante seguidor quando entrou no BBB. Tinha 3 milhões ou 4? 3 ou 4 milhões, você lembra, amor? Rafa Kalman? Na era, não tá nem me ouvindo. Tá jogando no celular, nem ouve, fi. Tá de fonte, vocês acreditam? É, tinha 3 ou 4 milhões de seguidores e passou pra 14 milhões de seguidores, dona Rafa. Tá fazendo muito sucesso. Sucesso e quem perdeu muito dinheiro nessa semana passada, nessas rapidinhas aqui da fofoca, daqui a pouco eu já vou falar. Dona Manu Gavassi reapareceu e deu justificativa para os fãs. Vou falar também da situação do Vitor Hugo, que a Gisele levantou hoje na live que ela tava fazendo. A situação do Vitor Hugo, que ela está preocupada com o Vitor Hugo. Vou falar já, já. Fica aí, hein? Quem não tá gostando nada, nada dessa última semana é a influenciadora Gabriela Pugliese. Depois daquela famosa festinha que ela deu, dizem em homenagem a Mari, né? Nunca, as pessoas não confirmam, a Mari não fala nada, não quis se pronunciar sobre esse assunto, nem que sim, nem que não. Mas estava, de fato, lá todas as amigas mais próximas da Mari, a Gabriela Pugliese, Mariana Saad, enfim. Mas a Pugliese... Ó por que a Mari, às vezes, ficou na boca miúda. Se é que ela estava na festinha, né? Não tô afirmando que estava, ninguém sabe. Mas a Pugliese, ó, amiga dela, influenciadora, fez a festinha, já tinha pego coronavírus, reuniu pessoas na quarentena. Aliás, enfim, quer nem falar, o que tem de famoso aí, funkeiro, mulher, famosa, gente fazendo festinha na época dessa? Não era pra fazer, né? Mas a Pugliese, ó, tá rendendo, descontando no bolso dela. A polêmica da festa da Gabriela Pugliese, durante o isolamento, já custa caro para a influenciadora. Quase 3 milhões de reais, segundo a Forbes Brasil. Forbes Brasil, perdão, segundo a Forbes Brasil, esse valor seria perdido de 3 milhões de reais em patrocínios e contratos publicitários que a influenciadora tinha, já no longo prazo. Pessoas que, as empresas que já contratam elas, marcas que deixaram de patrocinar. Então a festinha custou caro, 3 milhões de reais. Tem gente aí dizendo nas redes sociais, merecido, não é pra se reunir em época de quarentena, porque a doença não é brincadeira não, filho. Não dá pra brincar, não é tempo de brincar, tá certo? E num assunto sério, falando que não é tempo de brincar, vamos colocar aqui o desabafo que a Gisele fez numa live, junto com o Lucas Guimarães, que é o marido do Carlinhos Maia, né? Eles estavam numa live e tal, e aí a Gisele levantou aqui algumas preocupações sobre a situação do participante do BBB, Vitor Hugo. Ele que lá dentro teve algumas brigas, teve algumas coisas relacionadas à palestrinha, à falsidade, como a Manu chamou ele, que ficou clássico, né? Falso para um baralho, é isso aí. Então, é que o povo tá replicando isso nas ruas, e segundo ela, a situação dele preocupa. Acompanhe comigo o desabafo da Gisele. Que é o Vitor Hugo, que ele não pode sair na rua. Caramba, muito bom. Ele tá sendo... O Thiago falou que o linchamento não acontece, mas o menino tá praticamente sendo linchado. Acontece. E eu queria falar aqui, nesse momento que tem muita gente assistindo, que todo mundo erra, gente. Todo mundo erra. E acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. E os erros do Vitor Hugo, eu acredito que foram muito menores que erros de muita gente lá dentro. E ele tá sendo excluído por tudo, por todos, pela... Ele só tem o pai e a mãe. Todos os amigos viraram as costas, a igreja virou as costas. A igreja? E ele não consegue sair na rua, que as pessoas gritam com ele. E isso é muito triste. E, gente, é... Acho que para pra pensar um pouquinho, assim, que as pessoas têm coração. Aquilo foi um jogo. E quando me falaram isso, Lucas, que ele tava no chão, sabe? No chão. Bom, tá aí, Gisele, então, desabafando, falando que ele errou muito menos que muita gente lá dentro. Só nessa frase aí, eu já acho que a Gisele também já tá julgando outras pessoas. Eu compartilho da opinião que o jogo BBB acabou, velho. Eu fico torcendo pras pessoas fazerem sucesso, fazerem campanha, fazer o que tiver que fazer. Acabou o jogo. Se eu não gosto da pessoa, eu nem sigo. Quando eu gosto, eu sigo, acompanho. Mas evito ficar gerando hate na internet. Eu acho isso não muito legal. E também não acho legal da forma de falar, tipo, na minha opinião, Gisele, é minha opinião. Assim como ele errou, todo mundo ali errou, inclusive a própria Gisele. E aí ficar comparando, ah, o Vitor Hugo tá no chão. Isso é sacanagem mesmo. Igreja virar as costas, isso aí não se faz. Se for a realidade que tá acontecendo, isso não se faz. Amigos, enfim, pessoal xingando na rua, isso aí eu não acho legal, não. Mas nem com ele, nem com ninguém. Todo mundo erra, todo mundo acerta, mas existe hoje em dia uma certa cultura do cancelamento. Mas enfim, o pessoal tá dizendo ali nas redes sociais, eu também não entendo o que ele fez de tão grave assim. O pessoal também dizendo, eu queria entender o que ele fez pra receber tanto ódio. E aí tem gente já dizendo outras coisas, ó. Deveria acontecer com ele, o que tá acontecendo com ele, deveria acontecer com o prior. Trata mal a mãe, as outras mulheres, tal, tal, tal. É farinha do mesmo saco de outros machos que estavam lá dentro. Aí o povo já pega o hate que é sobre ele, aí já joga em cima do outro. Eu acho que, enfim, gostem ou não do participante, mas tratem os participantes com respeito. Se você não curte aquele participante, não vai xingar o povo na rua, nem nas redes sociais. Pelo menos essa é a minha opinião. Você pode não gostar, pegar ranço. Aí fala, tô com ranço, não quero seguir a pessoa, tô com ranço. Vai ficar, aí já joga de um hate pro lado pra mim. Não funciona. E isso aí pode ter a ver até com o que aconteceu com a Manu. Porque ela reapareceu nas redes sociais e deu uma explicação. Falou porque estava sumida nesses três dias. Acompanhe comigo o que Manu Gavassi falou para se explicar. Quarta, quinta e sexta. Três dias. Olha só, três dias com sensação térmica de três semanas. E eu sumi porque eu estava tentando assimilar tudo o que aconteceu. Tentando assimilar o mundo que eu encontrei quando eu saí da casa. Que foi um choque. E tudo o que aconteceu. A proporção, a dimensão que foi o programa. E é muito louco. Porque eu fiquei muito assustada. Muito assustada. Foi um choque. Primeiro, entender o que era o vírus. Como a gente tem que se cuidar. Eu não tinha noção na minha cabecinha que era essa proporção. Eu me sinto de verdade uma viajante do tempo. Eu sinto que eu parei no dia 21 de janeiro. E agora eu estou aqui. E um pouco para conversar com a minha família. Eu já estou bem mais calma agora. Eu entendi essa fase. Eu entendi o que a gente tem que fazer para se cuidar. Os cuidados que a gente deve tomar. Sim. Que a gente deve ter calma. Que a gente não pode se desesperar. Tudo isso. E daí eu fui entender a proporção que o programa tomou nesse período. E o lugar que ele ocupou na vida das pessoas. O lugar que a gente ocupou na vida das pessoas. As pessoas estavam em casa. A maioria. Então, elas assistiram muito. Logo, elas me conhecem muito. Mas me conhecem profundamente. De uma maneira, assim, muito especial e muito linda. Porque elas conhecem o meu melhor e o meu pior. Então, eu sinto que todas as mensagens que eu recebo. Tudo que eu vejo. Sou eu ali. Sou eu. Tá aí. Uma parte do que a Manu falou. Também agradeceu mais de 10 milhões de novos seguidores. Disse que está aprendendo a lidar com tudo o que está acontecendo aqui no mundo. E precisou desse tempo para poder se adaptar. Agradeceu o carinho das pessoas. E um vídeo um pouco mais longo. Cerca de 5 minutos. Inclusive, olha como funcionou esse burburinho aí. De ela ter ficado sumida esses dias. Mas esse vídeo foi postado por ela, se eu não me engano, há aproximadamente 3 horas. 3 horas e meia. E já está com mais de 5 milhões de visualizações no Instagram. Então, está aí o reaparecimento da Manu. Afinal, todo mundo estava cobrando onde estava a Manu Gavassi. Se isso era marketing. Se ela precisava de um tempo. Se ela tinha ido para a Disney. Está aí a Manu. Está certo? Quem chegou agora, vou fazer um pequeno resumo aqui das rapidinhas da fofoca. Já falei da Ivy, que voltou sim com o ex-marido. De vez, os dois já declararam isso nas redes sociais. Falei da Thelma, que está fazendo sucesso. Parece que ela assinou o contrato com a empresa da Preta Gil. Pelo que dizem. E está cobrando R$ 65 mil. O PubliPost no Instagram. Você pagaria sim ou não? Para aparecer nas páginas da campeã do BBB. Ela que ganhou milhões de seguidores também. E está com uma imagem bem legal aqui fora. Pelo menos publicitária. Uma imagem publicitária interessante. Vamos conferir o sucesso que Dona Thelma irá fazer. Falei também da Rafa. Essa daí entende de sucesso, vi. Bateu 14 milhões de seguidores. Você aí segue Rafa Kalimann? Sim ou não? Aleluia! Arrepiei, senhor. 14 milhões de seguidores. É muita gente nas redes sociais. E ela sabe lidar bem com isso. Mais ou menos ao contrário. Talvez, pelo que eu entendi, da Manu. Que precisou de 3 dias para se readaptar a esse mundo novo. E reapareceu dando esta justificativa nas redes sociais. E falei também para finalizar. Não necessariamente nessa ordem. Mas comentei também sobre o Vitor Hugo. E a política do cancelamento virtual. Linchamento virtual. Segundo a Gisele, o Vitor Hugo está no chão. Ela está preocupada com ele. Eu já vi gente falando também que estava preocupado com a Fly. Apesar da Fly aparecer em vários vídeos. No TikTok. Entre outras coisas. Fazendo muitas brincadeiras. Eu também já vi um vídeo da Fly. Dizendo que ela alterna momentos de extrema alegria. Com momentos de extrema tristeza. A verdade é. Muito. Até em função do que a própria Manu falou. Minha opinião. É que esse programa teve uma exposição gigantesca. Gigantesca. Pelo fato de tudo que vem acontecendo no mundo. De estar a maioria das pessoas em casa. E nem todo mundo é preparado. Para lidar com uma política de cancelamento. Tão grande quanto essa. Sabe? Quando a pessoa não gosta. Os haters. Que vão falar mal. Vão xingar. Xinga na rua. E fala besteira. Como disse a Gisele. Eu não sei. Mas pelo menos pelo que a Gisele falou. Até a igreja. E os amigos viraram as costas. Para o Vitor Hugo. E só o pai e a mãe dele. Que estão apoiando ele. Eu acho isso que não é legal. Não é legal. Mas quero saber também. Claro. A sua opinião. Mas o fato é que. Nem todo mundo é preparado. Para entrar numa exposição. Dessa tão grande. Até por isso. Quando eu faço aquela pergunta aqui. E faço até novamente. Você aí. Teria coragem de entrar no BBB. No BBB 21. Por exemplo. Sim ou não. Você estaria disposto. A participar de um programa. Que expõe todas as suas intimidades. Pelo menos quase todas. Que expõe você. Para um país inteiro. E depois poder sair de lá. Amado. Endeusado. Ou cancelado. E aí. O bicho pega. Fui. Porque as redes sociais. São. Duras. Quando as pessoas querem. E machucam. Eu sei. Porque a gente. Já passou um pouquinho. Por situações assim. Tanto de pessoas gostarem muito da gente. Quando a gente ganhou o programa. Quanto de pessoas não gostaram da gente. Então. A gente já sabe mais ou menos. Os dois lados da moeda. E não é fácil. Realmente. Tem que ter um pouco de cabeça. E de preparo. Mas não é fácil. De forma nenhuma. Então diga para mim. Nos comentários. Tudo que você achou. Dessa rapidinha da fofoca. Eu fico aqui. Convidando você. A participar dos vídeos. De amanhã. Que claro. Amanhã aqui no canal. Cairo Jardim. Vai ter muito conteúdo. Sim. Quem fala aqui para mim. Cairo. O BBB já acabou. Mas o povo é famoso. A gente tem que comentar. Vai falar do que. Fim. Não tem nada para falar. É o povo que some. E aparece igual a Manu. É o povo que está bem. É o povo que está mal. É o povo que está aparecendo. Então não tem jeito. É o que dá conteúdo. É o que a gente gosta de falar. E vamos falando de outros assuntos também. Mas à medida que os assuntos vão acontecendo. Então amanhã tem vídeo novo. Aqui no canal. Para falar de todo mundo. Seja BBB. Artista. Fofoca. O seu lugar. É aqui. Está inscrito no canal? Então já se inscreve agora. Deixa aquele like de qualidade. Desse lado aqui. Eu nunca vou aprender. Desse lado eu deixo vídeos. indicados para você maratonar o canal Cairo Jardim nessa madrugada de sexta para sábado. E aqui eu deixo uma bolinha azul para você apertar e se inscrever no canal. Galerinha, um beijo. Eu volto amanhã com mais vídeos.